Bom dia! Tava pensando aqui enquanto eu tô dirigindo Tem uma hora que a gente se apropria da nossa história, né? Tem uma hora que a gente dá um basta Quando a gente se apropria da história, a gente não deixa que os outros Sobre ela pensem ou reflitam como eles gostariam que fosse E sim, a gente chega e fala assim, ó, não Não é assim, a história é essa Ainda que todos os fados tenham vários lados, né? Quando a gente se apropria do nosso Não importa o que o outro pense, a nossa história é essa Eu nunca fiz uma tatuagem, não sei se a tatuagem reflete isso Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas tatuadas E acho que aqueles traços têm um significado Ninguém faz uma tatuagem por fazer É assim, está marcado E eu não consegui, não tive inspiração pra marcar nada em mim Mas eu, depois de muitos anos e muita terapia Aprendi a falar e falo Então... Atenção! Radar físico Opa! Permite 80 Tá bom, filho Então, não importa Se você tem uma... Opa! Menos um dinheirinho pro Estado Passou? Acelera! Acelera bem, acelera não Não importa se você se tatua ou não O que importa é que eu aprendi a verbalizar isso Então, seja ela Acho que todo mundo na vida, sem querer Passa por determinadas situações E se você passa por violência pessoal Violência sexual, violência social, violência existencial No final disso tudo Quando você se apropria da sua história Você está mais forte E mais sereno E mais tranquilo Para encarar os fatos Estou dizendo que sejam fáceis Mas Isso é que nos torna únicos E é por isso que nós somos quem somos Essa é a filosofia da estrada Graças a Deus Ainda que eu não esteja rápido Tem sempre um dispositivo pra dizer Onde tem esses radares Porque Isso é o Estado, né? Acha que pode tomar da gente Não dá nem segurança Aliás, pensar que a TUTRA É a principal estrada do país Só tem duas pistas de ida E duas de volta Isso é... Não vou falar disso não Que hoje a ideia é Agora pensar em se apropriar Eu me apropriei da minha história E você?